O que você domina agora? É importante, eu acho que a gente ganhou muitos títulos na base, está tendo essa oportunidade de poder mostrar para o povo corintiano. Então, acho que chance mais que merecida, tenho certeza que vamos nos desempenhar bem. Como é a relação entre vocês? Vocês construíram uma amizade na base, trouxeram para cá, ou depois que fica profissional, vem o sucesso e tal, aí um já começa a mudar? Como é que funciona a amizade de vocês? Continua mesmo? Não, a amizade continua, a brincadeira continua, o papo continua. Acho que somos amigos acima de tudo, um ajudando o outro dentro de campo. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo. Ariana, vou te perguntar a respeito do elenco, né? Que até aqui conseguiu, com o Carilli, recuperar a boa atuação defensiva. A gente viu o Corinthians aí com a melhor defesa do campeonato, ao lado de Palmeiras e Ituano. Você que é do setor, o que mudou com o Carilli? Por que o Corinthians voltou a ter esse respeito e render bem atrás? Bom, estamos mais focados, estamos fechados. Acho que estamos trabalhando todo dia forte. Chega no jogo, a gente só colhe o fruto que a gente estava plantando. Então acho que é manter essa pegada para, no jogo contra o Mirasol, repetir essa performance. A gente viu você brincando agora com o Kazin, né? E a todo momento, em muitas entrevistas coletivas, é citado o famoso grupo de WhatsApp que vocês têm, né? Dá para reparar realmente que o ambiente é muito bom, do lado de fora. O que você pode falar de dentro, você como jogador? Quão bom está esse ambiente do Corinthians? Bom, está bom esse ambiente. Acho que se continuar assim, vamos chegar longe. Surpreender muito as pessoas. Eu acho que o ambiente está fechado. Muitas brincadeiras no WhatsApp, apelidos. Então acho que tem que haver essa descontração. Mas quando eu entrar dentro de campo, é seriedade e vamos em busca do resultado. Marana, como é que é para um lateral, chegar ali na linha de fundo, olhar para a área e tal, o Kazin e o Jô, para cruzar? Ah, fica fácil, porque os dois são fortes, são altos. Uma bola alçada ali, você sabe que eles vão brigar para ganhar. Então é uma referência muito boa quando eu chego no fundo para fazer a área. Espero chegar no fundo nesse jogo e eles concluir com o gol. E o que o Carelli falou para você? Rolou uma instrução para chegar a mais e alçar mais essa bola na área? Sim, o professor falou que quando chegar no fundo, jogar na área é evitar de ficar cortando. Por questão de ter esses jogadores lá dentro, tem essas características. Então acho que, se Deus quiser, como eu falei, vou chegar no fundo, fazer a área e eles vão concluir com o gol. Você falou que tem bastante apelido nesse grupo do WhatsApp aí. Conta algum, ou pelo menos o seu, vai. Então, eu sou o que mais invento apelido até agora, não inventaram para mim. Mas eu não vou revelar não, senão os caras vão me pegar lá dentro e vão me bater. Então acho que, por ser mais novo, o Kazin já gosta, eu não vou revelar não. Os caras não chamam sua apelida, vai? Não, não. Ano passado, ano passado não, 2015 era a mesma coisa. Eu e o Malco inventava bastante apelido. Chegava lá dentro e os caras falavam para não revelar, senão ia pegar nós. O Mini Crack ainda não joga. Já? Não, não, ainda não joga não. Mas quando poder jogar, tenho certeza que vai nos ajudar. Não, não se entregou. Agora eu queria que você falasse do confronto entre os dois melhores times do Campeonato Paulista. Mirasol é o primeiro na classificação geral, Corinthians é o segundo. Quer dizer, dá para imaginar um bom jogo, um jogo aberto, com muitos gols. O que você está esperando para um jogo desse? Com certeza, um jogo muito truncado. Acho que as duas equipes estão bem no Campeonato. Vamos chegar lá para ganhar, manter a nossa performance, correr até o final, como vocês viram nos últimos jogos. Então acho que tenho certeza que se a gente chegar lá focado, com a cabeça no lugar, vamos conquistar um grande resultado. E quantas vezes, desde quarta-feira para cá, você já viu a caneta que você deu no Michel Bastos? Muitas vezes, o pessoal me mandava no WhatsApp, me via no Instagram. Eu acho que foi um lance bonito sim, espero repetir mais vezes. Araná, a gente vê o Corinthians com muitos desfalques, né? Aí o Cariri tem alguma dificuldade, um certo problema na hora de repetir a escalação, na hora de continuar dando um padrão para o time. Queria que você ressaltasse a força do elenco, que mesmo com os desfalques que vem tendo, não tem oscilado tanto, aliás, tem sido muito eficiente. Com certeza, foi o que eu falei, estamos trabalhando forte, porque sabemos que as oportunidades vão aparecer. Então, quando aparecer a entrada, a conta do recado, vai causar uma dúvida também na cabeça do treinador. Ô, Araná, você não entregou os apelidos, deu uma resposta mais política aí para a caneta no Michel Bastos. 2017 é mais serião agora? Ah, sim, eu acho que manter minha seriedade é trabalhar forte, porque sabemos que esse ano é promissor para a gente. Temos que mostrar muita coisa ainda, mas é trabalhar forte que dentro do campo vai sair o resultado. A gente estava falando agora sobre a base, não tem isso não, a gente acabou de entrevistar o Guilherme Marlano, que foi um jogador que veio da base. Cara, no começo do ano, todo mundo reclamava, o Corinthians não está contratando, o Palmeiras contratou um monte. A solução do Corinthians é a base? Ah, a gente trabalha para chegar aqui e ter esse momento, né? E não é que o Corinthians não usa, né? Porque o elenco ultimamente, nos últimos anos, tem muito cara experiente, medalhões, e a gente aguarda por esse momento. Então, por isso que a gente está aproveitando o máximo, correspondendo a linha de campo, mostrando a cara do Corinthians, que é raça, é vontade. E a gente que é criado na base, a gente sabe como que é a pressão, desde lá. Você vê realmente, é esse negócio de confundir, não dá certo aqui no Corinthians, né, Léo? Você chegou aqui falando justamente sobre essa coisa de um monte de câmera, né? Às vezes em repórter também, que vem e confunde o nome do jogador. Essa coisa de sair da base, vir para o profissional, ter tantos colegas da base que já passaram pelo que você passou e estão se firmando no time profissional, é uma coisa que ajuda também nessa transição? Ah, sim, sim. Nós vêm da base, eu também, eu não sei essa grandeza ainda que é. Por mim, eu sou um garoto normal, sou um menino sonhador. Eu quero andar de ônibus, o pessoal já fala que eu não posso, eu quero pegar um Uber, andar a pé, o pessoal, não, não pode, você já... Quando eu era na base mesmo, eu ia subir para pegar um metrô ali, no metrô Carrão, o pessoal já ficava reconhecendo. Para mim, e eu sou tímido, eu chego no lugar, fui almoçar ontem, não chegou a ficar ali, e eu disse, olha, eu já bati na foda, eu já fico todo tímido, mas eu fico muito feliz, né, que mostra que o trabalho está sendo bem feito, e estou dando o meu melhor para ajudar meus companheiros e o Corinthians. O Léo, o Emerson Sheik, né, vocês ainda mantêm contato, enfim, agora que você está com mais visibilidade, sendo titular do time, jogou um clássico e tal, ele te manda mensagem? Sim, sim, é... Um dia, um dia antes do jogo contra o Aldax, ele me mandou mensagem, dando os parabéns, falando que sempre acreditou em mim, que esse momento ia chegar, e ele falou sem corpo mole, é só o começo e está na torcida. Falo com ele direto, é um cara que me ajudou muito, desde a base, sempre me deu conselho, e a gente sabe o que ele conquistou, né, então a gente tem que ouvir que ele tem uma experiência muito boa dentro de campo. Ele tinha uma personalidade, assim, de zagueiro argentino, tinha macaquinha dele, chegava atrasado, enfim, né, mas era um cara que decidia. O que você vai levar aí de exemplo dele? Você é um cara mais tranquilinho? Não, só... O meu exemplo dele é só dentro de campo, né, pessoal? Me ajuda. Só dentro de campo. A garra dele, o estilo de jogo é o mesmo, pela beirada do campo ali, e se doar pelo time. Esse é o meu estilo de jogo. Extra-campo eu sou bem tranquilo, eu curto mais minha família quando tenho tempo livre, porque é difícil, né, acho que três dias eu tive com meus pais, desde quando eu cheguei da seleção, eu sou bem tranquilo, mas fico muito feliz pelo que ele conquistou pelo Corinthians, e não é à toa que tem esse nome dele aí, então ele é um cara que eu admiro muito e tenho muito respeito, não só por ser ídolo, mas também pela pessoa dele, pelo caráter que ele é. Jogou juntos? Primeira vez vão jogar juntos aí? Definida ainda, porque tem uns que estão no DM, desgastado, e a gente vai ficar sabendo, acho que quando chegar no hotel, quem vai sair jogando, mas quem sair vai dar conta do recado, com certeza. Então vai aprender, né? Valeu, valeu. Obrigado.